Nagi, como você consegue ficar tão calmo? É normal. Eu já tô acostumado com apagões. Mas como assim? É que... era comum ter apagões assim em casa. Os marcianos estavam sempre atacando? Que tal você esquecer essa história de marcianos? Não sei se eu entendi bem, mas acho que a gente vive em mundos bem diferentes. Ilumina bem o degrau, tá?